Funcionários da TV Unesp vivenciam alguns dos desafios enfrentados por pessoas com deficiência em uma oficina oferecida pela Pai Bauru. Além de experimentar algumas situações, foi possível esclarecer dúvidas e debater temas voltados à inclusão. É a primeira etapa de uma parceria que começa a ser desenvolvida entre a Pai e a emissora. E tem dica de filme também, mas dessa vez não é um lançamento. É o longa 2001, que completa 50 anos agora em 2018. Unesp Notícias desta sexta-feira, 27 de abril, está no ar. Boa tarde. Os funcionários da TV Unesp tiveram hoje uma manhã diferente. Por meio de uma dinâmica oferecida pela Pai Bauru, experimentaram algumas das dificuldades vividas por quem tem deficiência. A vivência é parte de um projeto que passa a ser desenvolvido entre a Pai Bauru e a emissora ao longo deste ano. Uma rápida explicação sobre como a oficina iria ser conduzida. E logo os funcionários foram convidados a sentir na pele as barreiras físicas enfrentadas por quem tem deficiência. O local escolhido, o estúdio da emissora, um ambiente frequentado por todos. O Vinícius é designer, cuida da criação dos cenários e de toda a identidade visual da TV Unesp. Experimentou justamente como é ter a visão comprometida. É muito difícil. Por mais que eu conhecia aqui o espaço que eu trabalho diariamente, eu tropecei, eu tive medo de ficar andando devagarzinho. Foi muito difícil ter essa percepção de como é um mundo escuro. A Juliana é produtora e fez uso da cadeira de rodas. Apesar do pouco tempo, sentiu como é não conseguir chegar sozinha a todos os locais que gostaria. O que mais incomoda é olhar um espaço que de repente é um degrau e você quer ultrapassar e não conseguir, né? E aí você se pega imaginando que, nossa, para eu conseguir ultrapassar isso, eu vou precisar de outra pessoa. Depois da vivência, os dois já começaram a encarar a própria profissão e a relação com a pessoa com deficiência de uma forma diferente. Eu conhecia esse lugar. Imagina você estando num lugar, tipo num restaurante ou num banco, que você não conhece onde estão os objetos e você tem essa dificuldade, né? Então, começar a olhar melhor nessas pessoas, assim, ver como que elas sobrevivem neste mundo que não são adaptados para ela, né? Para a sua função aqui na TV, isso também vai ajudar? Com certeza, com certeza. Agora eu vou dar uma olhada, tipo, num palquinho, num tapete solto, sabe? Onde eu estou posicionando as coisas, assim, com certeza vai me ajudar bastante. Eu acho que a gente tem que passar essa mensagem e despertar novos olhares para esse assunto, né? Às vezes a gente acha que não tem preconceito, às vezes a gente acha que tudo isso é com... a gente trata tudo isso com muita naturalidade e, na verdade, poucas vezes a gente se coloca no outro lado. E é esse mesmo o objetivo da dinâmica oferecida pela Pai Bauru. Toda essa discussão, né, da pessoa com deficiência, da inclusão, né, da pessoa com deficiência, ela não está esgotada ainda, né? Então tem muitos espaços que essas discussões, aliás, eu diria em todos, mas muitos até precisam de discussões iniciais. Então a ideia, desde lá do início que foi pensada, é levar para os espaços, né, onde queiram discutir sobre essa questão, para sensibilizar mesmo, né? Falar um pouquinho da deficiência, falar um pouquinho das barreiras, enfim, discutir essas coisas. Muito mais do que só colocar conceito, né? Porque a ideia, é claro que tem outras tantas atividades onde podemos conversar sobre conceito, discutir conceito, entender isso de uma forma mais teórica, né? Mas a ideia da oficina é sentir, né? É sentir. É por isso até que ela tem o nome de Sentindo na Pele. Ao longo deste ano, a TV Unesp e a Pai vão desenvolver juntas um projeto de extensão. A ideia é que alunos dos cursos de jornalismo, radialismo e design participem da produção de um programa sobre temas voltados à inclusão e também sobre o trabalho feito pela Pai, com a orientação dos profissionais da instituição. Por isso, ter essa vivência e debater sobre questões importantes envolvendo a pessoa com deficiência são fundamentais. Ter uma vivência dessas questões, experimentando um pedacinho disso na prática e também tendo a orientação da Pai para lidar com essas questões, a gente como veículo de mídia que promove um discurso, é muito importante que a gente saiba do que está falando. Saiba não só como falar, mas também do que está falando. Então, essa oficina, essa experiência vem nos ajudar a olhar para essa questão de uma maneira diferente e contribuir com um discurso diferente daquilo que a gente vê na mídia cotidianamente. Uma ação conjunta em busca da inclusão e da quebra de preconceitos. Nossa parceria é de excelente iniciativa por parte também da TV Unesp, porque aproxima muito a Unesp e a Pai Bauru, que é uma parceria já antiga que também existe. E agora a TV Unesp estando dentro da instituição, porque acaba favorecendo os alunos da Unesp, e também os nossos alunos e os nossos usuários. A comunidade, ela é muito importante conhecer o trabalho da Pai, da Pai Bauru. E através da TV Unesp nós vamos conseguir expandir esse resultado, esse trabalho, que é de grande importância para a comunidade de Bauru. Terminam nesta segunda-feira, dia 30, as inscrições para a primeira edição da Escola de Comportamento Motor. O evento faz parte da programação do Congresso Brasileiro de Comportamento Motor e será realizado nos dias 13 e 14 de agosto. As palestras vão ser ministradas por pesquisadores do Brasil, Noruega, Estados Unidos, Canadá e Holanda. E todas as atividades vão ser em inglês, mas não vai haver tradução simultânea. As vagas são limitadas e a lista de selecionados vai ser divulgada até o dia 31 de maio. A programação completa e o formulário para as inscrições estão disponíveis no site do Congresso. Também vão até esta segunda-feira as inscrições para o segundo Duatlon de Inverno. O evento é organizado pelos alunos de Educação Física da Unesp em Bauru. A prova vai ser realizada no dia 24 de junho nos arredores da Praça de Esportes da Unesp. Os competidores vão percorrer 4 quilômetros de corrida, 20 de ciclismo e finalizam a prova com mais 4 quilômetros de corrida. Podem se inscrever atletas individuais ou em duplas e os valores vão de R$ 50 a R$ 90. A organização do Duatlon lembra que os competidores devem levar as próprias bicicletas. O formulário para as inscrições está disponível na página do evento no Facebook. Para quem precisa de outras informações, elas podem ser obtidas por e-mail. O fim de semana vai ser de tempo aberto, com predomínio de sol e temperaturas amenas durante a manhã e a noite em todo o estado de São Paulo. Em Bauru não há previsão de chuvas, nem para o sábado, nem para o domingo. Neste momento a umidade do ar está em 56% e quase não venta. A temperatura mínima hoje foi 18 e a máxima chegou aos 30 graus. Para amanhã, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Fim de semana com o feriado prolongado chegando e a gente traz para você uma dica de filme. Mas não é um lançamento não. Pelo contrário, o nosso escolhido é um veterano das telonas. Estamos falando do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É que ele completa há 50 anos agora em 2018 e continua sendo considerado uma das melhores produções da história do cinema. O professor Eli Wagner Rodrigues, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru, é o nosso convidado para desvendar as características que tornam 2001 tão fascinante. Eu acredito que o filme tem essa perenidade, que a gente afirma, tanto a crítica quanto o público, porque ele tem algumas características de obra de arte realmente, não somente de entretenimento. Então, algumas das características artísticas são universais, por exemplo, questões existenciais, questões filosóficas e até mesmo um aprimoramento técnico que foi desenvolvido para esse filme. E talvez pela primeira vez também tenha se pensado em fazer um filme de ficção científica que tivesse uma temática um pouco mais séria, que não passasse mais por aquele conceito de space opera, que seria uma espécie de bang bang no espaço, uma questão só de naves, de conflitos maniqueístas, mais simples. E sim, uma questão filosófica existencial, tratando da natureza do humano, do desenvolvimento da cultura humana. E aí, essa pegada mais científica, vamos dizer assim, trouxe ao filme uma qualidade técnica, uma qualidade de previsão até, de previsibilidade. Porque isso já estava, de alguma forma, dentro das preocupações do Stanley Clarke, que é o autor depois do livro, ou que é o roteirista, o co-roteirista do filme. E o Kubrick, como era muito perfeccionista e muito atento a essa cultura, a essa qualidade da produção da ficção científica mais filosófica, mais literária, ele foi buscar nessa fonte uma referência importante. Então, o filme, na verdade, é o resultado de uma dupla de grandes autores. O Stanley Clarke, na ficção científica, e o Stanley Kubrick, no cinema. Dois grandes autores e grandes perfeccionistas, a gente pode dizer. A inovação que é mais comentada é o uso da música, a ausência quase total de diálogos. O filme é perpassado por alguns diálogos determinantes do enredo, mas isso não é fundamental. Então, o filme se faz de imagem e música. A escolha das músicas determina já uma perspectiva interpretativa do Kubrick. Porque ele coloca como tema central do filme uma música do Strauss que faz referência a uma obra do Nietzsche, que é o Assim Falou Zaratustra, que é aquela música mais conhecida do 2001, pela qual a gente identifica o filme até hoje em dia. E isso está muito ligado à história do filme, aos capítulos que o filme apresenta. Porque mostra a aurora do homem, o desenvolvimento de uma técnica, através daquela cena icônica aqui, na qual o osso se transforma numa nave. Então, o problema da ciência, do desenvolvimento da técnica, da tecnologia, e esse conflito que o homem vai apresentar depois, com a própria razão instrumental e com a própria tecnologia que pode se voltar contra ele, uma espécie de determinismo tecnológico, que de alguma forma aliena o próprio homem, essa questão é uma questão propriamente filosófica que o Kubrick impõe à obra. Então, a obra está toda perpassada desses questionamentos. A questão dos extraterrestres fica um pouco como um enigma. O filme não é um filme para ser entendido necessariamente como um enredo fechado. Ele tem um final aberto, bastante subjetivo, às vezes é interpretado dessa forma. Mas essas características mostram que, tecnicamente, esteticamente, ele foi muito diferente do que se produzia. Tanto que muita gente acha o filme muito longo, muitas pessoas acham o filme chato, mas o filme tem uma proposta de reflexão. Todas essas interpretações já foram tentadas, mas o ideal é ter isso como uma referência para várias interpretações, porque o próprio Kubrick dizia que ele não deveria explicar aspectos do filme, porque as obras não devem ser explicadas pelos autores, e, sim, interpretadas, mas com sugestões profundas, com sugestões universais, com sugestões filosóficas. Eu acho que isso caracteriza bem essa obra, porque ele mostra algumas questões que são questões perenes na história da humanidade e são questões que nós, talvez, não tenhamos resolvido até hoje. Algumas ainda não têm solução, ou não terão solução. Então, o filme, eu acho que ele é um clássico e é uma obra de arte, exatamente por colocar uma questão mais para a reflexão do que tentar dar uma solução para ela. Porque se ele tenta dar uma solução, ele acaba caindo numa doutrina, numa visão de mundo, numa ideologia, ou numa espécie de interpretação do real. E aí ele foge um pouco a esse espírito artístico de mais questionar do que resolver, na verdade. Bom, essa é a nossa dica, então, para quem não viu ou para quem quer rever e aproveitar aí no fim de semana. Por hoje é só, acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Um bom fim de semana e até segunda. Tchau! Tchau! Tchau!